Música Cobalto, cobre, estanho, diamantes, ouro... A indústria eletrônica precisa de um grande número de matérias-primas. Boa parte da extração acontece em países como a República Democrática do Congo, que possui uma grande quantidade de recursos naturais. O país detém mais de dois terços das reservas mundiais de Koutan, um composto de dois minerais essencial para a fabricação de aparelhos como celulares, computadores, câmeras e consoles de videogame. Avaliada em mais de 100 dólares o quilo, a mistura é uma mina de ouro, se considerarmos que 80% dos 7 bilhões de pessoas no mundo possuem um telefone celular. Mas esta riqueza em potencial está ameaçada. O Koutan é a causa de um conflito que acontece há mais de 15 anos, em províncias onde 80% das exportações escapam do controle do Estado. Grupos rebeldes, milícias e militares exploram ilegalmente as minas para financiar suas atividades e adquirir armas. Para extrair o mineral, recorrem ao trabalho forçado e submetem à população à violência e extorsão sistemática. Após a extração, o Koutan deixa o país via Ruanda ou Burundi. Muitos fabricantes se comprometeram a não usar matéria-prima de zonas de conflito, criando seu próprio canal de abastecimento, como a americana Intel. Mas o número de intermediários da extração até o uso final é tão grande que é quase impossível verificar a procedência.